A África, uma das principais agências de publicidade do Brasil, pertencente ao grupo ABC, que é hoje o vigésimo maior do mundo, está anunciando mudanças na sua organização. O atual presidente Nizanguanais está passando o cargo para dois de seus sócios e terá novas atribuições. Quero sair do dia a dia, porque acho que meus clientes não precisam de mim para fazer um anúncio de oportunidade ou de uma campanha que está dentro do posicionamento geral, está certo? Então, eu quero estar aqui quando eu for fazer a diferença e quando eles me chamarem. Meu papel aqui é justamente de cuidar da cultura, só, mas sem nenhum envolvimento executivo. Eu, agora, sou Nizang On Demand. Além de acionista da África, você também é um dos principais acionistas do grupo ABC, que tem feito uma incursão de sucesso no mercado norte-americano e que agora planeja ter uma sede em Nova York. Esse projeto já está materializado e quais são as intenções de vocês lá? O que nós temos aqui, primeiro, é atualizar todas as empresas. Quer dizer, nós não estamos indo para lá para conquistar contas nos Estados Unidos. O que vai crescer nos Estados Unidos e está crescendo muito é a nossa operação digital. Nesse prédio do ABC, o que vai ter é, embaixo, no primeiro andar, vai ter um salão, um chamado Brazilian Room, para a gente fazer conferência sobre o Brasil, para levar pessoas do Brasil para falar, para vender o Brasil lá fora, porque eu acho que ser embaixador do Brasil agora é fundamental, um momento maravilhoso. A sua expectativa é inaugurar esse prédio em Nova York, quando? Olha, a gente fala das coisas aqui no Brasil, mas também é moroso lá, viu? Eu imagino, eu gostaria muito de que ele estivesse pronto em setembro. A partir de agora, a presidência da África está sendo dividida entre o Sérgio Gordilho e o Márcio Santoro. Márcio, qual é o maior desafio para vocês dois nessa nova fase da agência? Bom, acho que o maior desafio é a gente continuar mantendo a cultura da empresa, que eu acho que essa é a coisa mais importante, que é uma cultura muito forte. O que a gente fez? A gente trouxe muita gente nova, estamos aperfeiçoando e buscando novos talentos. Trouxemos o Ecomuliterno, o Marcelo Kess para tocar essa área, reestruturamos nossos processos internos da criação para que isso esteja mais dentro do nosso dia a dia e os resultados já estão vindo. Pegamos a conta da Procter Digital, estamos pegando a conta da Mitsubishi Digital, de outros clientes também, estamos participando, estamos crescendo como sempre.